Música Fala galera, mais um vídeo do canal Clash of War Quem deixar o like bolado no inicio do vídeo Vai ganhar uma carta lendária grátis quando menos esperar Hehehehe Lua seu louco, lua seu louco Hoje eu trago pra vocês um replay meu vencendo de um jogador que já tinha passado da marca de 5100 troféus Esse deck que eu usei é um deck muito top pra conseguir vencer de jogadores com muitos troféus Eu entrei no perfil dele e vi que o recorde era mais de 5100 Esse cara jogava muito bem, só que aqui nós dá-lhe, quebramos tudo E pessoal, vocês sabem que aqui no canal eu não costumo trazer replays Só que esse replay vai agregar muito conhecimento pra todos vocês Então sem mais mimimi, bora mostrar essa batalha que foi muito doida Hehehehe Estamos muito perto de 800 mil, então se você tá me vendo agora pela primeira vez O que que custa vai? Aperta nesse botão vermelho que tem aqui embaixo Desse inscrever Quase 800 mil galera, é muita coisa E a batalha já tá rolando Foi contra o Aleman do clã Aliança Real Galera, vocês já conhecem esse meu deck Eu trouxe recentemente um vídeo Dizendo, eu criei o melhor deck do Clash Boyle Eu mesmo sou o criador desse deck E vocês tão vendo que eu tava meio indeciso Eu não sabia que tropa jogar Eu esperei o inimigo tomar a iniciativa E quando eu vi que ele jogou o Coletor de Elixir Foi só jogar os Barbos de Elite junto com o Espírito de Fogo Olha só o nível dos Barbos de Elite dele A combinação do Espírito de Fogo mais Zap Levaram os Barbos de Elite nível 13 E nesse momento a gente conseguiu tirar um combo muito grande dele Lembrando galera que esse jogador passou dos 5.100 troféus Então se você gosta de push, gosta de subir troféus Copia esse meu deck Agora que eu sei que ele não tem mais os Barbos de Elite Eu joguei a minha P.E.K.K.A A P.E.K.K.A é uma carta que você só pode jogar depois que o inimigo joga os Barbos de Elite Porque os Barbos de Elite são muito rápidos As tropas do inimigo eram bem avançadas Mas as 3 mosqueteiras dele ainda eram nível 9 A minha são nível 10 Então eu tinha uma vantagem baixada Só que como ele tinha Barbos de Elite nível 13 Espírito de Fogo nível 13 E outras cartas nível 13 Que é o nível máximo do Clash Royale Esse jogador não é atoa que ele joga muito Ele jogou o Golem de Gelo pra puxar a minha P.E.K.K.A Só que a minha P.E.K.K.A morreu antes de chegar no Golem de Gelo E agora galera, ele jogou novamente os Barbos de Elite Pra parar os meus Barbos Como eu sabia que ele ia jogar Eu joguei logo em seguida também o Espírito de Fogo E parei os Barbos dele com a minha P.E.K.K.A Porque P.E.K.K.A só dá espadada bem no meio Vocês pensaram que eu ia falar da espadada bem na cabeça É, galera curte, então a gente sempre fala Ele não tinha mais nenhuma carta pra fazer defesa Ele foi obrigado a jogar o Corredor Joguei o Mago de Gelo pra dar aquela atrasada E agora estamos muito perto do Dobro de Elixir E quando chegar no Dobro de Elixir O bicho vai pegar Nem eu e nem ele temos a Bola de Fogo E os dois tem a carta Três Mosqueteiras Que é uma carta muito difícil pra separadas Só que aqui é Canal Clash War Joguei a minha P.E.K.K.A bem lá atrás Pra dar tempo de eu jogar minhas Três Mosqueteiras Duas pro lado esquerdo E uma pro lado direito E eu vou jogar o Tronco Na que tá indo sozinha Porque ele vai jogar os Bárbaros de Elite, galera Eu joguei meus Bárbaros de Elite também E logo em seguida O meu Tronco pra levar o Espírito de Gelo E a minha P.E.K.K.A tá indo toda pimposa Pelo lado esquerdo E ela vai dar só um Ixi, nem gostou Eu nem lembrava mais Essa batalha eu batalhei ontem Mas eu tinha que trazer pra vocês Porque tenho certeza que vai agregar muito conhecimento Pra quem gosta de subir troféus E pra quem gosta tanto da carta Três Mosqueteiras como eu Olha só o combo do inimigo Bárbaros de Elite nível 13 Particularmente essa é uma carta Que muita gente odeia Porque são muito apelantes, galera Foi muito fácil agora segurar Joguei meu Tronco E foi só esperar os segundos Chegar ao fim Mandei um chorinho no estilo Claro ou Bem E depois mandei um muito bem Porque a gente não pode desmerecer o inimigo E pessoal Eu tenho um recado pra vocês Se você quer que o seu comentário Apareça aqui no canal Manda um direct pra mim no meu Instagram Tô deixando o Instagram aqui Pode ser um comentário mesmo Nas fotos Quebra tudo Pode ser em qualquer lugar Mas tem que ser um desafio doido Porque aqui nós é Maluco Vocês pensaram que eu ia falar doido, né? Mas eu não sou doido Nossa, foi isso Às vezes me dá um surto E eu não consigo controlar Boa 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 Boa